Bom dia pra essa família linda que a gente tanto adora, porque nem são nem 6 da manhã e tá todo mundo de pé, entendeu? Inclusive tem uma pitoquinha ali, ó, que tá dando seus primeiros passos, que eu não sei pra onde é que ela tá indo, entendeu? Porque se vocês viram o vídeo de ontem, a gente descobriu que a Ariel é a pequena sereia de verdade. Meu Deus, gente. Anoiteceu. Às 6 da manhã, mas tá dizendo que tá só, apesar de estar frio. Que negócio é esse? Ai, ela tá vindo atrás do Pua. Que coisa, uma fofinha. Será que ela vai vir imitar ele? E o negócio é o seguinte, para adiantar os vídeos do final de semana, eu estou gravando esse exatamente na sequência do anterior, Então eu ainda não sei o resultado da votação. Se vocês não sabem do que é que eu estou falando, eu criei uma votação no vídeo passado. Eu vou deixar aqui nos cards, porque vocês ainda podem votar, pra gente decidir se a Ariel, da família da Bia, né? Vai ter cabelos iguais ao dos pais, ou seja, da genética que ela herdou, ou se vai ter cabelos vermelhos. E vocês podem ver, gente, que eu me inspirei nas cores das roupinhas da Ariel, da pequena sereia, pra colocar nela em tons de roxo, tons de verde. Eu praticamente já repaginei ela inteira no cast, mudei todo o visual de estilo dela e só estou esperando definitivamente a decisão de vocês para nós sabermos a cor do cabelo dela. Olha só como ela ficou fofinha. Eu já achei que ela fosse soltar um pum na Bia, gente. Eu não sei. Olha, o Auli, como bom pai, deve estar chamando a bebezinha para ensinar palavras, porque parece que é o hobby preferido do Auli, né? Gente, preciso falar um negócio pra vocês. Vocês estão de olho nas novidades do The Sims? Porque o The Sims atualizou, entendeu? Desistiu. Ele teve uma atualização gratuita, galera, em que vieram novos recursos de fotografia para o jogo, coisas que faltavam e que o pessoal pedia há muito tempo. E eu estou louca de vontade de testar esses novos recursos com vocês, mas não sem antes nós colocarmos a nossa nova casa no mapa, né? Nós já estamos aí com mais de 7 mil simoleons. Ai, meu Deus. O Pua quer ir ao banheiro. Vou colocar aqui, ó, para botar na opção de onde é que está. Não sei, gente. Acho que tinha que ter aquela opção de ir lá fora no banheiro. Não faça cocô no meu chão, meu pai amado. Eu não sei qual foi a opção que eu coloquei. Acho que é abraçar, mas tudo bem. Então nós ganhamos aqueles 2 mil simoleons dos espíritos de Solane, né? E agora nós precisamos trocar a nossa casa. E eu vou mostrar pra vocês a casa que eu baixei na galeria, galera. Esta daqui, a Mateia, feita por Sharon337. Ela tem apenas dois quartos, acreditem. A maioria dos bangalôs de praia que eu encontrei tinham apenas um quarto, tipo como esse que a gente vive. Foi bem difícil de encontrar uma de dois quartos. E eu estou louca pra fazer um tour com vocês, porque depois eu quero decorar o quartinho das meninas e colocar um quartinho pras duas. Porque eu acho que não tem problema nenhum as irmãs dormirem juntas. Depois, é claro, a gente vai ter que buscar por uma nova casa quando a Bia decidir tentar ter o Maui, que é o bebê que vocês também tanto estão pedindo. E seja o que Deus quiser. Gente, olhem só que gracinha. A casa parece pequena, né? Mas não é não. Olha só pra esta área aqui em cima do mar. Eu fiz questão de ter um bangalô de apenas um andar, porque eu acho que facilita pra nós conseguirmos enxergar todos no mesmo ambiente. A Bia ficou super feliz por algum motivo. Gente, olha que coisa mais linda. Meu Deus! Meu Deus! Esse negócio tá voando! Nós temos boias voadoras. Nós vamos ter que dar uma geral nesse negócio, entendeu? Porque eu acho que essa casa não foi feita exatamente pra esse lote. Deixa eu botar aqui. Se eu consigo botar na água? Meu filho não consigo botar na água. Vamos descer esse negócio aqui. Descer esse negócio pra água. Acho que foi. Não sei. Vamos tentar botar aqui também, ó. Aqui assim. Pronto. Vamos ver se a gente consertou. Acho que deu certo. É impressão minha? O jet ski também tá voando, gente. Que coisa mais linda esse jet ski rosa. Olha só. Nossa, um super ônibus passou aqui por perto. Bom, vamos começar o tour aqui pela parte de fora. E o legal é que agora o Aoli vai ter uma churrasqueira para poder realizar mais um dos seus objetivos duradouros, entendeu? Gente, olhem só pra esse bar. A gente poderia colocar uma tigela cava aqui, né? E vocês podem ver que tudo é super rústico. Tem uma pegada bem assim de ilha, havaí. Gente, eu achava que o piso era de vidro, entendeu? Eu estava achando o máximo que a gente poderia ver pra ela de fora. Mas não, é bug do jogo mesmo. É bug do jogo mesmo. Fala sério. Olhem que legal essa área aqui de descanso. Aqui sim, o piso é de vidro. Com esta jacuzzi. E temos também aqui mais um barquinho. Eu acho que ele também não está na água. Mas tudo bem. A Bia acho que está indo ali nadar, gente. Ai, eu achei lindo esse docel rosa. E vamos olhar então pra parte de dentro da casa. Quem é essa pessoa? É a Moana. O que ela veio fazer aqui? Ô minha filha, não deixa lixo no chão, por favor. Vamos limpar. Só falta você me dizer que não está conseguindo entrar dentro de casa. Porque eu acho que está faltando uma escada. Ufa, gente. Problema resolvido. E foi fácil, hein? Foi fácil. Eu amei esse tom de azul aqui. Vocês podem ver que tem algumas coisas também de salva dourada. Cara, esse telhado de palha está uma gracinha. Mas eu quero saber, é do interior, entendeu? Bora levantar aqui as paredes para nós podermos fazer um tour juntos. Vocês podem ver que tem uma super pegada rústica com essa divisória aqui de ambientes. Eu amei essas cortinas rosas. Olhem só que gracinha. Olha, eu não acredito. Tem uma concha. A concha é o ordinário, gente. Eu falo sério. Eu custei a chaitinha nessa casa. Olhem que gracinha esse navio. Que coisa mais linda. Um cantinho aqui de estudos para eles. Amei aqui essa estante. Papel de parede de palha também. Então, amor, olha que show esse som, gente. Muito tri. E vocês podem ver que o ambiente é super amplo, né? Então, a cozinha e a sala também são juntas, como na nossa outra casa. A decoração é muito bonita, mas a gente não pode comparar muito uma com a outra, né? São pegadas diferentes e eu precisava me mudar. Gente, olha que coisa mais amada este quartinho de criança. Já é um quarto de criança, né? Porque vocês podem ver que tem bastante coisas que eu acho que a Moana iria gostar. E eu acho que a gente pode simplesmente, por este momento, botar uma caminha para que a Ariel venha dormir junto. Eu não sei o que é isso, gente. Trancar porta. Isso é uma porta! Uau! Que porta linda! É uma suíte! Olhem para esse banheiro. Não! Que chuveiro é esse? Eu ainda não vi os objetos que veio com ilhas tropicais. Que coisa mais formidável, gente! Gente, amei o banheiro super, super tropical, né? Fala sério. Ok, agora temos que descobrir onde é que está o quarto do casal, gente. Para onde que é? Para onde que é? É aqui! Que legal! Também é uma suíte! Amei esses tons de rosa aqui, gente. Olhem só! Essa casa também é toda sem conteúdos personalizados, então vai ajudar a gente a que não bugue muito, né? Não dá para dizer que vai ser totalmente, mas dá para dizer que vamos torcer para que não bugue muito. Deixa eu colocar aqui a nossa boia de salva-vidas, como a gente tinha na nossa casa. E eu acabei de perceber que eu perdi todas as coisas que eu tinha de coração de Sulane e das coisas que a Bia achou no fundo do mar. Ai, que pessoa pateta! Eu vou ter que ir atrás de tudo isso de novo, mas tudo bem, termos mais desculpinhas para continuarmos explorando a ilha. Coloquei aqui, provisoriamente, no quarto da Moana, essa caminha pequenininha para a Ariel dormir. Depois, futuramente, eu posso pensar em dar uma repaginada, apesar de que, sério, eu amei esse quarto. Eu achei, tipo, muito a cara da Moana e muito a cara de Sulane. E botei também aqui esta cadeirinha de alimentação para a Ariel e vocês podem ver que essa família parece que também gosta bastante de dançar, gente! Está todo mundo dançando! Até a Ariel! Que coisinha mais fofinha! Ah, e uma coisa que faltou foi colocar os objetos de animais para a pua. Eu só estou tentando pensar onde é que eu vou enfiar isso. Será que do lado de fora da casa? Meu, por que que o chão está tão bugado? Mas essa impressão de chão transparente até que fica bem legal, né? Olha só! Vamos colocar aqui algumas coisas que também combinem com a nossa casa. Fotinho de ração, beleza! E, de repente, deixa eu ver se tem algum espaço no exterior da casa. Ai, acho que não vai ter. Para a gente colocar uma casinha de cachorro. Olha, tem azulzinho! Que bonitinho! Acho que eu vou tirar aqui algumas plantas, ó. Deixa eu reduzir aqui o tamanho. E botar mais para cá, assim, para ver se a pua consegue entrar. Meu Deus do céu! Acho que não vai ter como, gente! Porque esse lugar aqui é um matagal. Acho que eu vou ter que deixar aqui mesmo, ó. Na entrada mesmo de casa. Porque daí o pua, ou a pua, eu ainda não sei, vai se tornar literalmente o guardião da família. E deixa eu ver. Eu acho que nós temos aqui caixinha de brinquedo. Vamos dar uma olhada. Vou pegar aqui essa de madeirinha também. Nossa, esse negócio é grande do caramba, hein? Vou colocar mais ou menos aqui assim para cá. Vamos comprar aqui alguns brinquedinhos. Deixar espalhadinho aqui pela casa. Beleza! E acho que, de momento, temos tudo o que a gente precisa. E agora é a Bia quem está ensinando aqui a Ariel a falar as palavras. Galera, eu já avisei vocês, mas segunda-feira vamos começar uma minissérie nova aqui com o canal. Para usar os novos objetos, funções, roupas que vai vir na coleção Moschino. Se vocês não sabem o que é, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. E também quero pedir um super apoio para que vocês assistam a todos os nossos vídeos. Incluindo o vídeo que a Ursula gravou de Roblox com o tio dela que ficou muito engraçado. Esse da coleção da Moschino. O novo Among Us que eu trouxe para vocês com o novo mapa, a Mira, que também está super legal. Então mostrem o apoio, maratonem esse final de semana. Assistam a todos os vídeos atrasados e continuem aqui com a gente. E como é um emoji secreto, coloquem uma casa nos comentários. Deixem muito like nesse vídeo se vocês tiverem gostado dessa nossa mudança. Muitas coisas ainda vão vir por aqui. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma